Fala aí, manos, beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês. Dessa vez, guys, voltando aí depois de um tempo parado, tava com uns probleminhas na internet, mas tamo de volta. Inclusive nas streams também, caso não conheça meu canal de lives, link tá na descrição. O Discord também tá aí, caso queira dar uma colada lá e conhecer o pessoal. Tranquilo? No vídeo de hoje, guys, eu queria trazer pra vocês, então, o que eu acredito ser o melhor escudo do jogo atualmente no game, cara. Caso não saiba, recentemente, no caso, recentemente, umas duas semanas atrás, o dano melee, o dano corpo a corpo, foi escalado pro Mayhem 10. E eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o possível melee ser o novo meta do game, e não é que não deu outra, né, velho? Não que seja o meta do game, mas nós temos um monte de coisa muito forte devido a um perk aqui que eles adicionaram, chamado inovador, em português, e em inglês como ground... Meu Deus, groundbreaker, desculpe. Ataques corpo a corpo ou esmagar ativarão um abalo secundário, causando 25% de todo o dano que não for corpo a corpo que você causou nos últimos 5 segundos. Mas, enfim, isso é só um a mais, tu não vai precisar desse perk pra usar esse escudo. O que tu vai querer nesse escudo, velho, é esse bônus consagrado, esse bônus anointed. Ao iniciar a ação técnica, ativa qualquer efeito disparado com esgotamento ou enchimento do escudo. Stinger é o nome dele, rapaz. No momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 15 de julho, esse escudo é uma máquina, e eu acho que é mais do que uma obrigação se tu joga de fleck ou amara ter um desses. Tranquilo? Não recomendo pra Mose, não recomendo pra Zane, dá pra utilizar, mas é muito situacional. Porque vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai ali no Take Down mostrar em ação. Tu vai ter que estar perto dos inimigos pra isso aqui funcionar da maneira mais eficiente. Então eu não recomendaria na Mose e no Zane, não no momento. Talvez quando chegar as supostas novas skill 3s, talvez seja mais negócio. Mas no momento eu só recomendo pra fleck e amara, tranquilo? Bom, Stinger, um escudo que dropa no Guardião Take Down. Caso tu não saiba como ser o Guardião Take Down. É pela Tannis, ali em Sanctuary. Aqui em Sanctuary, no caso. Nós vamos pegar aqui a quest. E o Stinger, ele dropa basicamente do primeiro boss do Guardião Take Down, né? Eu não me lembro o nome dele de cabeça, mas é o primeiro lá. Tem o Scrawl, que é o último, e tem o primeiro. É o primeiro. Eu realmente me fugi o nome dele agora, mas enfim. Ele dropa também uma granada. Bom, enfim. Depois que tu pega a quest ali na sala da Tannis, tu pode acessar Minos Prime, né? Claro, depois de viajar pra Sanctuary. E lá em Minos Prime, o primeiro boss vai estar dropando. Pode dropar o Stinger, não é garantia. E, cara, é um escudo bem bacana, velho. Ele é bem interessante. Ele tá OP por dois motivos. O primeiro motivo é que ele tem uma mecânica escondida que comba com o segundo motivo. Que foi, basicamente, eles terem escalado o dano melee pro Mayhem 10, né? Vamos só dar travel aqui no Malewan. Eu vou estar mostrando ele em ação aqui. E eu já passo a calma pra ti do que que ele faz. E algumas dicas que eu dou pra ti de como utilizar ele da maneira mais eficiente possível. Tranquilo? Bom, guys. Chegamos aqui, então, no Malewan Take Down. Então, aqui nas descrições do Stinger, é só passar pra vocês, então. Enquanto estiver cheio, o dano corpo a corpo aumenta em 50, o que é bem bacana. Tu pode combar com uma face punch ou até mesmo com um melee normal do personagem. Devolve 5.437 de dano se receber ataque corpo a corpo enquanto estiver com escudo. O que também é interessante, mas, enfim. Como vocês podem ver, esse meu escudo aqui é level 57. E ele tem uma terceira função que não consta aqui na descrição dele. É uma mecânica escondida que, quando o escudo quebra, ele basicamente gera uma nova, uma explosão de dano corpo a corpo. E é isso que a gente vai estar explorando aqui. Então, eu estou com esse bônus que, ao iniciar a ação técnica, ativa qualquer efeito disparado com esgotamento ou enchimento. Então, basicamente, a gente vai ter mais 50% de dano corpo a corpo. E vai ocorrer essa explosão de dano melee devido a esse bônus anointer. Como vocês podem ver aqui, eu vou jogar os wrecks. E como vocês puderam ver, acho que eu não vou conseguir pegar no modo foto, mas deu pra ver. E conforme eu ativo, acontece um splash. Esse splash é o segredo desse escudo, rapaz. Ele é muito forte e ele é considerado dano melee. Uma outra coisa interessante que tu tem que saber sobre esse escudo é que tu pode encontrar ele com resistência a certo elemento. Choque, gelo, etc. Depois eu posso dar uma passadinha na Mario, eu tenho um de choque lá. Eu tenho um de gelo também guardado com esse bônus. E por que que isso é bom? A resistência que o escudo tiver na stat dele, ali no card dele. Depois eu entro ali no outro personagem pra vocês verem melhor do que eu tô falando. Mas, basicamente, esse elemento que ele tem resistência vai se aplicar à nova. Então, tu pode explorar ainda mais isso. Se tu tiver um de choque pra amplificar teu dano contra inimigos com escudo. E mesma coisa contra armadura com corrosão ou gelo, tranquilo? Outra coisa que vale lembrar e reforçar, que eu já falei, é que o escudo é dano melee. Então, o que tu vai querer usar na tua mão são armas com baioneta. Como, por exemplo, até mesmo a face puncher. Como vocês podem ver, ela tem uma baioneta na frente. Tu pode até vir aqui e inspecionar. Se ela tiver alguma stat como aquela ali, dano corpo a corpo, tu vai querer na tua arma. Porque isso aí vai amplificar ainda mais o dano da nova. A face puncher dá mais 60, mas eu vejo a maioria do pessoal usando a linaje. Linaje, como se tu preferisse chamar. Ela tem uma baioneta que dá mais 130. Então, tenha em mente que armas com baioneta, na hora que tu for explodir o escudo, se tu tiver com uma arma de baioneta na mão, o resultado vai ser melhor. Outra coisa interessante é utilizar armas com bônus 390. Também escala com o splash damage desse negócio. É muito bom, bem como armas com encerração técnica, o dano em área aumenta em 200%. Todos esses bônus que eu estou te falando, eles vão para o escudo. Bem como ao encerrar a ação técnica, dano corpo a corpo. Que eu acredito que eu tenha alguma coisa aqui. É, a própria face puncher. Então tenha em mente isso. Uma outra coisa que eu recomendaria para ti. São relíquias e class mods com dano de corpo a corpo. Eu não estou com nenhuma aqui, mas tenha em mente que dano de splash, dano corpo a corpo na relíquia. E no class mod, eles vão escalar. No caso aqui eu tenho uma dano corpo a corpo, a gente pode estar utilizando. Para o splash do escudo. Tranquilo, guys? A Unleash the Dragon é uma relíquia bem bacana para combar com isso. Mas eu vou estar mostrando no Fleck, eu acho mais interessante usar a Knife Drain para não cair com tanta frequência. E com relação a granada, existe a peixada que tu pode estar utilizando. Para combar com o Perk. Mas eu não vejo muito que necessário usar a peixada. Até porque não tem mais como conseguir ela no game hoje. Tranquilo? Chega de falar e vamos mostrar essa belezura em ação. Vamos ativar o modo foto aqui para pegar uns danos. Como vocês podem ver, eu nem mirei no inimigo. Isso aqui é tudo do splash. Dano cinético, como eu mostrei antes, o nosso escudo não tem resistência a nada, tá ligado? Acabei morrendo para o chão é lava. Modificadorzinho aqui. Mas, como vocês podem ver, é um dano bem absurdo, velho. Eu só preciso chegar perto deles para explodir o meu escudo. E o resultado é... é outra coisa, né, mano? Pode estar utilizando uma face puncher ou até mesmo ter um melee para combar com o Perk lá do guardião. Não é necessário, mas, né? Vamos abrir a porta aqui e pegar uns inimigos. Vamos até o Kraken com o escudo ali. Daí a gente tem um resultado melhor. Dá para mostrar melhoras em ação. E, como eu falei, né, guys? Tu pode encontrar ele com resistência às coisas. E essa resistência passa a ser... Essa resistência passa a ser o elemento da nova. Então dá para ter um resultado melhor sim. Eu estou com dano cinético no momento, tá ligado? Lembra, sempre tem armas com bônus anointed interessante, como o 390 ou o Splash. E, de preferência, com baioneta, tá ligado? Vale lembrar que toda vez que ele quebrar por si só também vai ativar a nova, né? Não é só por causa daquele bônus. Bom, vamos para o Kraken aqui. Vamos tentar matar o Kraken apenas usando o bônus do escudo. Esperar ele sair dali de dentro e... Vamos tentar aqui. Duas ativações, Kraken morto. É um escudo bem OP, cara. É muito forte. E para esses personagens tipo Fleck e Amara, que tu pode spamar a tua habilidade... O resultado é cada vez mais absurdo, tá ligado? Uma outra coisa que tu pode estar combando também, guys. É uma relíquia White Elephant. White Elephant, ataque escorpo a corpos, tem uma chance de 30% de grudar uma bomba aderente. Essa bomba dá muito dano. E basicamente os inimigos, se tu estiver usando essa relíquia e os inimigos que tomarem o Splash Damage do escudo e não morrerem, tem a chance de 30% de receber a bomba. Porque é considerado dano corpo a corpo. Então tenha em mente que isso aqui pode ser muito útil, muito bom para a boss, inclusive. Eu vou rodar uma play aí. Nada de mais bonito assim, mas dá para ter uma ideia bem da hora de quando esse escudo... Quando essa relíquia comba com a ativação do escudo. Eu estou usando o Fleck aí, como vocês podem ver, no OTAN. E apesar dos trancos e barrancos, o resultado é muito, muito bom mesmo, cara. É uma máquina. E é muito interessante, cara. Eu não sei. Eu, na minha opinião, estou muito overperforming, tá? Eu... Deixa eu só entrar aqui na Mara. Eu não duvido nada que eles vão estar nerfando. Está ligado? Em breve. Em muito breve, inclusive. Então, se eles nerfarem isso, tipo, quinta-feira amanhã, eu sinto muito. Já era para mim ter trazido esse vídeo semana passada para vocês. É que eu acabei tendo uns probleminhas aí. Não pude fazer vídeos nesse meio tempo. Mas, enfim. Estamos de volta. Eu vou entrar agora aqui na Mara, rapidão, para mostrar para vocês. Na Mara eu tenho um de choque. Então, basicamente, o nosso Nova vai começar a dar dano de choque. E, para a Mara, com toda aquela situação elemental, tu sabe que o resultado vai ser bacana, né? Tu pode estar combando com laços apertados na Mara. Apesar de eu não recomendar. Eu gostei de utilizar... Com a Conjuração Fásica, cara. Com a Conjuração Fásica, eu achei bem bacana. Então, aqui, como vocês podem ver aqui. Stinger com resistência a choque, 20%. Lembra, o elemento que ele tiver resistência vai ser o dano da Nova. Se eu jogar o Phase Lock no vento, ele não vai contar. Porque ele não iniciou a ação técnica. Ele apenas encerrou. Então, eu tenho que usar o Phase Lock em alguém, tá ligado? Eu vou usar aqui no cast para mostrar para vocês. A Nova de choque. Como vocês podem ver aí. E, enfim. Vamos rapidão. Aqui, só mostrar um pouquinho aqui na Mara. Mas tu pode estar usando em qualquer personagem, tá ligado? Com relação às builds, a Mara e Fleck. Tá vindo, velho. Me dá um tempinho aí. Elas vão vir. Tranquilo? Eu vou estar usando o Lock dela. Por que eu não recomendo laços apertados? Porque normalmente tu vai dar hit kill em tudo. Não é necessário ter o laço, tá ligado? Tu pode usar um Phase Lock comum mesmo. E tu pode combar com armas de melee, né? Como eu tinha citado antes. E tu pode dar simplesmente hit kill em todo mundo, só por dar Phase Lock, cara. Eu não estou com todos os recursos, assim, para amplificar esse dano ao máximo, né? Eu posso... Commander Planetoid também é uma relíquia interessante. Eu posso estar botando o Dragon aqui, como eu tinha citado antes. A gente pode pegar algum class mod aqui com dano corpo a corpo. E o resultado vai melhorando, né? Dá pra fazer... Dá pra brincar com bastante coisa com esse escudo, cara. Tu literalmente tá livre pra fazer praticamente o que tu quiser, tá ligado? Só vou botar o Phase Zerker de volta, porque... Golden Rule tá bugado. Só vou pegar as stats dando corpo a corpo. Como vocês podem ver, a nova de choque. Daí, claro, que tu vai querer meio que combar isso com o ponto fraco dos inimigos, né? Da área que tu tiver. Seja corrosão pra armadura, fogo pra esses caras e etc, tá ligado? Dá pra fazer uma brincadeira bem bacana com isso, velho. Eu curti pra caramba, velho. Estou montando minha build de fleca em torno dessa mecânica, mano. Tá ficando bem bacana. Onde está o Bota Hunter? Pegue-os! Vem a gate! Alguém vai me arruinar! 14 milhões num Phase Lock. Sonido de Deus! Ainda esses drones de parceria. Ficamente energizados! O Splash também pega os dronezinhos, então melhor ainda. E tu pode ficar dando hit kill em todo mundo sem atirar, tá ligado? Eu gostei mais de utilizar no Fleck. Mas tu pode literalmente usar em qualquer personagem. Fleck e a Mara, como eu citei, eu achei o melhor resultado. Não gostei de usar no Zen e nem na Mose. Mas se tu quiser, tu tá livre pra usar, tá ligado? No mais, guys. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Só lembra que qualquer coisa que envolva dano corpo a corpo, dano de splash, que tu consiga encontrar em relíquias, class mods, até mesmo granadas, armas. E até mesmo nas skills dos personagens, em especial na Mara, né? Com toda aquela árvore verde dela. Tu vai conseguir um resultado bem bacana, cara. Bem bacana mesmo pra amplificar teu dano. Eu só exemplifiquei aqui bem escasso pra ti o que tu pode fazer com isso. Mas tenha em mente que dá pra melhorar ainda mais. Desse jeito já tá OP. Imagina se a gente conseguisse montar algo totalmente em torno disso. Dando corpo a corpo e splash damage, tá ligado? Em relíquias, class mods, etc. O resultado ia ser bem bacana, cara. Já tá bem bacana. Só ia ser melhor ainda. E, cara, eu se fosse tu, daria uma testada. Eu acho que é o único item que presta pra pegar no... No... Guardiã Take Down hoje. Então, caso tu tenha interesse, vai lá. Farma o primeiro boss do Take Down. E, infelizmente, só dropa lá hoje, tá? Então, eu sinto muito. Não tem como conseguir em outro lugar. Beleza? No mais, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Fui! 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 Obrigado.